O Evangelho que um dia nos alcançou é a boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegraivos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu não conheço a sua realidade, mas talvez você tenha caminhado pela vida triste. Talvez pessoas tenham ferido você. Circunstâncias difíceis têm atingido você. Talvez sentimentos confusos e até turbulentos têm povoado a sua mente. E quem sabe você tenha sucumbido à tristeza, ao choro amargo, à murmuração, ao pessimismo, até a revolta. Eu quero encorajar você a entender esta verdade gloriosa de que a alegria é um mandamento de Deus. É uma ordem divina. É um imperativo absoluto para a vida. Mas o apóstolo Paulo vai dizer ainda o seguinte, Alegraivos sempre no Senhor. E esta palavra sempre faz toda a diferença. Porque a pergunta necessária a fazer é esta. Você tem problema na sua vida? Ou só eu que tenho? Você, de vez em quando, enfrenta problemas de saúde, de enfermidade? Ou só eu enfrento? De vez em quando, você passa, ou já passou, ou até está passando, por algum problema financeiro? Você tem responsabilidades financeiras, e precisa saudá-las? E os recursos não chegam? Quando ele diz, Alegraivos sempre, o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que esta alegria, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, é simples, é comum, qualquer pessoa consegue. E quando as circunstâncias são difíceis? E quando a providência é carrancuda? E quando você olha ao seu redor, e parece que está tudo desmoronando? O que você faz? O próprio Paulo estava preso, e ele estava preso em Roma, e ele, antes de chegar em Roma, tinha escrito a sua carta aos romanos, porque ele nunca tinha estado em Roma antes. E tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 15 desta carta, que é o seu manifesto cristão, havia colocado o seu desejo de ir a Roma, de estar com a igreja de Roma, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Mas quando ele chega em Roma, não chegou como sonhar a chegar. Ele chegou preso, algemado. Parece que os planos se frustraram, que agora ele está colhendo uma decepção enorme, porque tudo falhou. mas este homem tem uma visão maior, mais ampla, uma cosmovisão da soberania de Deus. E então ele vai escrever em Filipenses 1,12 assim, Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E até poderíamos perguntar, ô Paulo, o que é que aconteceu com você? Ele poderia fazer uma breve síntese, dizendo, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui banido, escorraçado de Tessalônica e Bereia, eu fui chamar de Tagarela em Atenas, eu fui chamar de Impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu fui fustigado três vezes com varas, eu enfrentei perigos de rios, de mares, de desertos, perseguição entre patrícios e estrangeiros, e ainda mais pesava sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Mas eu quero dizer para vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. esse homem não olha para as circunstâncias da vida como que, acreditando no acaso, ou em sorte, ou em azar, ou em sincretismo, em misticismo, em determinismo cego, esse homem entende que a mão de Deus dirige o seu destino. Por isso, ele pode dizer alegraivos sempre. Essa alegria é ultra circunstancial. Porque mesmo que a circunstância seja difícil, o propósito de Deus é glorioso. Ele chega a dizer que pelo fato de ele estar preso em Roma, três coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas, quando viram Paulo preso, pregando, tendo resultados tão expressivos no seu ministério, eles se mexeram. Mexeu com o brilho deles. O exemplo de Paulo tirou-os da letargia e comodismo. Segundo, ele diz, olha, porque eu estava preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Ele não era um prisioneiro comum, ele era prisioneiro de Cristo, um embaixador em cadeias. Ele lia circunstâncias dessa maneira, dizendo que tudo Deus tem um propósito, nada pega Deus de surpresa, nada acontece sem que Deus tenha um plano, um propósito. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. Então, a guarda imperial, chamada guarda pretoriana, que era formada de 16 mil soldados da mais alta patente do império, estava lá. Um soldado, ou chamado com Paulo, num turno de três soldados por dia, durante dois anos. dando oportunidade assim, para que toda a guarda pretoriana fosse evangelizada. E, ao fim, ao escrever a carta, lá no capítulo 4, verso 22, ele diz assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Se Paulo estivesse solto, certamente eu jamais teria alcançado a elite militar do Império Romano. Tem hora que você pensa que a sua vida está meia confusa. Você planeja uma coisa, sai outra. Mas o plano de Deus é maior. O projeto de Deus é mais amplo. bom.